O mundo animal é um universo fascinante e assim como nós, os animais enfrentam desafios e precisam lutar pela sua sobrevivência onde o que vale é a lei do mais forte. Neste vídeo você irá conferir as batalhas mais inusitadas e surpreendentes de avistas no reino animal. Disputa de território Neste vídeo é possível observar uma incrível competição de territórios entre dois macacos. Observe que eles estão calmos em seu próprio habitat, andando em mandos, até que de repente se inicia uma perseguição. Um clima tenso entre os dois começa a acontecer, fazendo com que outros macacos da tribo fiquem muito agitados. No final, ninguém saiu machucado e não passou de um mal entendido. Lagarto vs Gambás Em outro vídeo, vamos às tentativas de um lagarto em atacar filhotes de gambás na árvore. O animal vai se aproximando aos poucos enquanto o bebê entra em desespero, até que em uma reviravolta surpreendente, o filhote encontra o lagarto e tenta atacá-lo. O réptil desce a árvore, enquanto o animal pequeno continua indo atrás. Ele se esconde dentro de um tronco, porém, mesmo assim, o lagarto consegue achá-lo. Finalmente, ele ataca o filhote, porém, acaba sendo mordido e foge sem ter conseguido a sua presa. Leão vs Girafa Acompanhe agora essa outra batalha de uma verdadeira disputa entre leões e girafas. Veja a luta desta girafa para tentar proteger o seu filhote. Vários leões famintos começam a caçá-la por todos os lados e atacá-la. A girafa filhote, porém, tenta defender a sua mãe e parte pra cima deles. Agora, vemos vários predadores preparando o ataque. Eles esperam um momento certo para entrar em ação. O olhar entre os dois é impressionante. Aos poucos, o felino se aproxima. Enquanto as girafas estão se alimentando, diversos leões começam a rondá-las. Um deles consegue pegar um filhote. Outros leõezinhos tentam atacar uma girafa enorme. Ela se esquiva deles dando patadas, mas as tentativas são em vão. Então, os outros leões em grupo começam a correr atrás da sua presa. O cerco começa a se fechar para a girafa. Apesar de bem machucada, o mamífero consegue escapar e proteger a sua cria. Lagarto vs Cobra No reino animal, uma espécie que chama muita atenção são os répteis, por serem muito perigosos e astutos. Observe nesse vídeo um ataque entre um dragão de komodo e uma cobra. O dragão, dentro do seu esconderijo, tenta proteger os seus ovos. Ele faz o possível para afastar essa cobra de seus filhotes e irá ter as últimas consequências para defendê-los. Chega o momento principal. Os dois répteis se atacam em uma terrível briga. Porém, a cobra é mais astuta e consegue sufocar o seu inimigo. Mas, por sua sorte, aparece um homem que consegue separar os dois animais. Cobra vs Lemure E você já viu uma cobra atacando um lêmure? Veja que o filhote de lêmure está caçando na África, quando, de repente, tem uma surpresa. Ele encontra uma enorme cobra que tenta atacá-lo. Ele escapa, mas o animal continua a rondá-lo sem parar. Os outros da mesma espécie começam a fugir rapidamente. Eles ficam todos juntos para tentar se proteger. Ainda assim, a cobra continua a assustá-los. Os lêmures tentam agora fazer de tudo para proteger o seu território. Finalmente, eles começam a cercar o réptil, que parece cada vez mais faminto. Porém, a união do grupo acaba vencendo e a cobra foge, sem conseguir atacar nenhuma de suas presas. Ataque de crocodilos Crocodilos são predadores assustadores e gigantescos, que costumam atacar suas vítimas de forma brutal. Observe o réptil no mar. Silenciosamente, ele procura algum tipo de animal para poder se alimentar. Aqui, ele consegue atacar alguns veados que estão se refrescando no rio. De maneira impressionante, um deles, infelizmente, acaba se dando mal e cai em suas garras. A mesma coisa acontece com esses búfalos, que tomam um enorme susto. A maioria foge, mas um deles também é devorado pelo réptil. Crocodilo vs Cobra Piton Neste outro vídeo, é possível ver uma disputa entre dois predadores mais mortais do mundo. Um crocodilo e uma cobra piton. Observa-se que os dois animais estão no mesmo lago e ao mesmo tempo. A cobra vai aos poucos se aproximando do crocodilo. Ele rapidamente percebe o animal e começa a ir atrás dele. Porém, ao tentar atacar o crocodilo, a cobra acaba parando dentro da sua boca e é incrivelmente devorada de forma rápida. O réptil ainda tenta escapar de sua boca, mas acaba sendo em vão. Crocodilo vs Hipopótamo Desta vez, a presa que o crocodilo está tentando devorar é um hipopótamo, um dos animais mais pesados do mundo. Vários hipopótamos estão descansando na beira do mar e se refrescando, até que eles começam a ser rondados e observados por vários crocodilos enormes que estão no local. Os répteis observam tudo à espreita e uma distância segura, começando a chegar mais perto aos poucos, sem que os hipopótamos percebam a sua presença. Até que, finalmente, um deles tenta dar o bote, mas o hipopótamo é mais rápido e consegue abocanhar o crocodilo fazendo com que ele fuja. Em outra ocasião, o hipopótamo é atacado por um crocodilo enquanto ele tenta beber um pouco d'água. Porém, mais uma vez, o animal acaba escapando. É claro que são dois animais muito grandes e poderosos, porém, é difícil saber qual deles é mais mortal. Leopardo vs Veado Nessa outra situação, alguns leopardos caminham juntos pela floresta. Eles procuram por algumas presas, vendo de longe algumas girafas e também avestruzes. Enquanto um deles está se alimentando, os felinos aguardam pelo momento ideal de realizarem o seu ataque. Um dos leopardos corre em alta velocidade e se aproximando cada vez mais do animal. O avestruz também é muito ágil e consegue fugir. Porém, o outro que estava ao seu lado não tem a mesma sorte e acaba sendo devorado pelos animais. Já em outro vídeo, o leopardo fica à espreita observando de longe alguns animais, entre eles um javali e um veado. O veado logo começa a perceber algo suspeito e rapidamente tenta fugir, o mais rápido que consegue. E o leopardo acaba perdendo a presa. Depois de um tempo procurando por outros animais, o felino encontra o veado em uma árvore já morta. Ele faz de tudo para saltar pelos galhos e finalmente acaba conseguindo se alimentar de sua presa. Ursos polares Veja agora uma das mais impressionantes disputas entre ursos polares. Em um dos lugares mais de lados do planeta, esses dois grandes animais começam a brigar entre si. Enquanto um deles está cochilando, o outro se aproxima e os dois vão chegando cada vez mais perto um do outro. Enquanto um homem registra tudo, aos poucos os dois começam a se atacar de maneira impressionante. Se mordendo e dando enormes patadas. Após a batalha, um deles acaba ficando completamente cansado e sem forças. Nesta outra batalha que acontece no Alasca, vemos esses dois ursos marrons que começam a se estranhar. Logo, é possível ver os dois se segurarem, mordendo e dando patadas um no outro. Realmente uma verdadeira briga entre dois animais da mesma espécie. Os dois se movimentam e lutam rapidamente. Um deles consegue derrubar o outro no chão, deixando-o quase imobilizado. Porém, o outro urso não se dá por vencido e tenta de todas as maneiras se levantar novamente. Até que finalmente ele consegue e os dois voltam a ficar frente a frente um com o outro. E por fim, eles decidem dar uma trégua e acabam se afastando. Leão vs Hienas Nesse vídeo, um leão está bebendo um pouco de água em um lago, quando de repente, ele avista um grupo enorme de hienas em bando. Rapidamente, o predador começa a correr atrás delas e assustá-las. Ele tenta escolher a sua presa, enquanto os animais tentam fugir. Então finalmente ele consegue prender uma delas, enquanto as outras hienas tentam ajudar. Uma guerra sem fim começa. Então o leão começa a correr atrás delas de maneira avassaladora, enquanto as hienas também tentam cercá-lo. Ao final, uma leoa chega e ajuda seu parceiro a espantar as hienas. Os dois então conseguem ir embora juntos. Isso é realmente impressionante. Ataques de águias Outro animal que possui um ataque surpreendente é a águia. Por ser uma criatura muito astuta e ter uma visão incrível, ela consegue farejar uma presa a quilômetros de distância. Observe que aqui, ela persegue esse bicho preguiça e consegue prendê-lo antes mesmo que ele tenha tempo de tentar subir nesse tronco. A agilidade com que ela captura o animal chama muita atenção. E aí, gostou de conhecer mais sobre as batalhas do mundo animal? Então não deixe de conferir o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Assista aos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Com certeza você irá gostar. Canal Acredita Nisso. Sua curiosidade em forma de vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho